Olá a todos, meu nome é Eduardo Carizzo Sobrinho, sou o levantador do Czesk Budejovice. Eu comecei por causa do meu pai. Ele não se tornou profissional, mas eu sempre o seguia em todos os lugares que ele vai. Ele fez muitos campeões, como um campeão amateur, e eu sempre fui ao lado, então eu sou adicto no esporte. Quando eu estava 15 anos, eu deixei minha casa, deixei minha cidade para jogar em Minas. São como 800 quilômetros de casa, então eu comecei a ver que isso pode se tornar minha profissão. Eu acho que você precisa amar o que você faz. Eu gosto da rotina. Eu sempre fui em esporte, como eu já disse, e eu acho que não desculpe nunca. E continue indo, não importa os resultados, não importa se você fizer algum erro, se você ganha ou perde, mas continue indo. Eu me sinto muito bem-vindo aqui. Há muitos fãs, há todos os fãs. Eu vejo muitos fãs tradicionais que apoiam as equipes durante 20 anos. E a comida é muito boa. Não é tão diferente do Brasil, mas eu me sinto muito confortável aqui. Duvidem, arroi, mas só as palavras simples, claro. Para uma pessoa portuguesa e para um brasileiro, é muito difícil aprender o cês. É um tipo de linguagem diferente. Mas eu aprendi algumas palavras divertidas também com o cara. Algumas palavras ruins, mas não importantes. Nós temos um ambiente muito bom para praticar aqui, para trabalhar. Nós temos muito bons profissionais. E eu realmente acredito que nós temos um ótimo time. Mas eu tenho certeza que nós vamos crescer durante a competição. Especialmente porque nós somos um novo time, muitos jogadores. E eu tenho certeza que vai ser um ótimo ano. Eu me esqueço da minha família, claro. Mas eu estive fora da minha casa desde que eu tinha 15 anos. E eu tenho 27 anos agora. Então, há 12 anos de viver fora. E eu estou meio acostumado a isso. Mas, claro, eu me esqueço da minha família. Mas minha mãe e meu pai estão vindo aqui no Natal. Então, sim, nós vamos fazer um passeio juntos. Vai ser divertido. Eu estou ansioso para isso. Mas eu também me esqueço da comida no Brasil. As frutas e a carne. Mas esse é meu trabalho. Eu adoro o que eu faço. E não é tão difícil para mim. Eu sou um jogador de vôleibol até o final. E eu gosto de fazer isso todos os dias. E, sim, é meu trabalho. E, claro, eu amo isso. Ele tem alguns ups e downs, como em todos os trabalhos. Mas eu realmente gosto de ser um jogador de vôleibol. isso tudo é passar the same EMOTION. As frutas de خ neurotranspocados estão Hoa Manu. Hoa Manu. Ah, eu tenho que ter haga sua voz. Tá. Vamos lá.